Vem, vem, vem O dobergue tá comendo O cabaré do azul Vou dizer como é que é O Ebi e o Elisê Que tá cheio de mulher Vem, vem, vem pro cabaré Tá, 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 tá cheio de mulher E só tem boleta Vem, vem pro cabaré Vem, vem, vem pro cabaré Então, não, não O Chaco a você tá piscando Te deu senta no peru No Ebi do Elisê Do feijão lá do azul Então, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Lá eu fico à vontade Odeado de mulher O que é que no azul Vou dizer como é que é O meu mano, ele é o chefe do cabaré Cabaré, vem, vem pro cabaré Cabaré, vem, vem pro cabaré Já tá, já tá, já tá cheio de mulher E só tem boleta Vem pro cabaré Vem pro cabaré Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Vem pro cabaré Mas é porque eu sou safado E disse, ela sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contento com uma Nem com doar, nem com três Eu tenho que ter uma mulher Pra cada dia do mês Nem com o MC2zinho assim, ó Assim, ó Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Lá eu fico à vontade Odeado de mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré